Se você deseja o aconchego e a elegância das lareiras para o seu lar, sem abrir mão da sustentabilidade, você está no lugar certo, pois nesse guia vamos revelar as três melhores lareiras ecológicas do mercado atualmente. E antes de conhecermos o top 3, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Isso nos ajuda muito a continuarmos trazendo guias de compras toda semana para você. Começando pelo terceiro lugar, temos a Cadence AQC 810. Agora, se você busca por uma lareira ecológica retrô, vai querer adicionar essa na sua lista. Com seu visual retrô encantador, esse aquecedor traz um toque de elegância e sofisticação para qualquer ambiente. Seu design cuidadosamente pensado não só aquece o ambiente, mas também cria uma atmosfera acolhedora e charmosa, perfeita para as estações mais frias do ano. Além disso, o modelo oferece uma funcionalidade versátil. Com dois níveis de aquecimento, você pode ajustar a temperatura conforme sua preferência, garantindo o ambiente aconchegante em qualquer situação. E se você precisa refrescar o ambiente nos dias mais quentes, basta utilizar a opção de ventilação. O produto é vendido entre R$ 945 a R$ 1.230. E o link seguro com o menor preço está na descrição. Partindo para o segundo lugar, nós temos a Lareiras EcoSul Rústica. Esse modelo é ideal para quem procura por uma lareira a álcool. Projetado para oferecer o máximo de conforto e estilo, ele pode ser utilizado tanto dentro de casa, como em áreas externas, graças a sua instalação e movimentação descomplicadas. Para garantir sua segurança e prolongar o tempo de queima, a lareira vem acompanhada de uma manta cerâmica interna, que auxilia na absorção do álcool. Fabricada em aço inox 304, ela é durável e resistente ao tempo, sem apresentar sinais de ferrugem. Isso garante que sua lareira permaneça bonita e funcional por muito tempo. O modelo é vendido entre R$ 1.342 a R$ 1.567. Ocupando o primeiro lugar, nós temos a Lareiras EcoSul 6 ACO. Essa é para quem procura por uma lareira ecológica preta. Seu design portátil permite que você leve ela para onde quiser, garantindo um ambiente sempre quentinho e encantador. O produto é acompanhado por uma manta cerâmica interna, que não apenas ajuda na absorção do álcool, mas também proporciona segurança e um tempo de queima prolongado. Além disso, a lareira ecológica é uma opção sustentável, pois utiliza álcool ou etanol como combustível. Dessa forma, você contribui para a preservação do meio ambiente, sem abrir mão do prazer de ter um ambiente aquecido. A lareira é vendida entre R$ 972 a R$ 1.245, mas clicando no link da descrição, você vai pagar abaixo desse valor. E então, qual dessas lareiras você está pensando em comprar? Conta pra gente aqui nos comentários. E não se esqueça de compartilhar o vídeo com aquele amigo ou amiga que está querendo comprar uma lareira ecológica. E vale lembrar que os preços dos produtos mencionados no vídeo podem ser maiores dependendo do período que você está assistindo esse conteúdo. Mas todos os links exclusivos estão sendo constantemente atualizados para ajudar você a pagar mais barato e com segurança. Um beijo e até a próxima!